Olá meu querido ouvinte, olá você meu irmão em Cristo Jesus, aqui que vos fala o evangelista Carlos Matos e este é o programa Palavra é a Veridade. Estamos na nossa décima sexta programação para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E como é de costume, daremos início a esse programa fazendo uma oração pedindo a Deus a sua bênção sobre as nossas vidas. Se possível, for abaixa sua cabeça comigo e oremos ao Senhor. Soberano Deus eterno, por tua bondade, por tua graça e misericórdia, aqui estamos mais uma vez, Jesus amado, para podermos meditar na tua palavra e nela nos edificarmos, pois ela é a verdade aos nossos corações. Ela é a espada cortante ao Pai, que vai na divisa da alma, Senhor. Deus que tu possa, Pai querido, falar com esse amado irmão, querido ouvinte, e a tua voz possa edificar, salvar, libertar, produzir efeito extraordinário em cada coração, Pai. Pedimos que a tua bênção seja sobre nossas vidas nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Meu querido ouvinte, meu irmão em Cristo, a palavra de Deus para o meu e para o seu coração nesse décimo sexto programa está localizado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Farei a leitura da palavra de Deus. E era trazido um varão que desde o vento de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iu entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amados irmãos em Cristo Jesus, você, meu querido ouvinte, a palavra de Deus para o meu e para o teu coração essa noite, ela está nos narrando a história de um homem que desde o ventre de sua mãe ele era coxo. Este homem ficou mais de 40 anos sendo colocado às portas formosas. Este homem nasceu coxo e devido a sua deficiência física, ele vivia na dependência de pessoas. Este homem nasceu para derrota. Este homem nasceu para desgraça. Pois, nessa época aqui, ser deficiente ou ser portador de alguma deficiência física era simplesmente ser regado a nada. Este homem vivia a nada. Este homem vivia da ajuda, do auxílio. Vivia das esmolas que as pessoas lhe davam. Diferente dos dias atuais que os deficientes físicos têm o seu espaço na sociedade, mas nesse tempo aqui, pela lei levítica recebida por Moisés, se fosse algum deficiente físico, nem se fosse da tribo de Levi, ele poderia ser sacerdote. Então, este homem, esta madre que gerou este homem, gerou um homem para viver de esmola. Neste período aqui, ser coxo ou cego ou ter alguma deficiência era viver de esmola. Era viver com uma bacia ou com uma caneca em sua mão, dependendo das migalhas que as pessoas lhe davam. Este homem ficou mais de 40 anos vivendo de esmolas. 40 anos da vida deste homem vivendo da dependência, pois a Bíblia diz que todos os dias punham ele às portas formosas do tempo. Este homem, ele era colocado na porta do templo para pedir esmola. Este homem nunca entrou dentro do templo. Este homem era conduzido apenas até as portas formosas. Este homem vivia na dependência das pessoas. Ele ia para o templo, recebia a sua esmola na porta do templo e voltava para a sua casa. Este homem vivia na dependência. Mas a Bíblia nos diz no versículo de número 2, ora lido o quê? Na hora nona, na hora nona, vinha Pedro e João de encontro a este homem. Eu inicio esta mensagem nesse 16º programa, lhe dizendo que assim como chegou a hora nona na vida deste homem, vai chegar a hora nona de Deus na tua vida também. A hora de Deus trabalhar na tua vida, a hora de Deus realizar o milagre na tua vida, é na hora nona. E para chegar a hora nona, primeiro você terá que esperar a primeira hora, terá que esperar a segunda hora, terá que esperar a terceira, a quarta, e na sequência a quinta, a sexta, até você conseguir chegar na hora nona. Há um tempo de Deus para cumprir as promessas dele na tua vida. Não será na tua hora, mas é na hora de Deus. Talvez você esteja esperando na primeira hora, talvez você esteja esperando na segunda hora, na terceira, na quarta, na quinta, mas nesse 16º programa eu estou lhe dizendo que na hora nona Deus vai fazer o milagre na tua vida. Há um tempo de Deus para tudo nessa terra. O tempo de Deus não é o teu tempo. Aguarde o tempo de Deus e tenha certeza, você não entrou no vale do esquecimento, Deus não esqueceu de você. Pode uma mãe esquecer de um filho que amamentou, porém Deus não se esquece dos seus. Deus não esqueceu de você, meu irmão. Deus não esqueceu de você, meu irmão. A Bíblia diz que na nona hora, estando este homem fazendo o que era de costume, o que era hábito seu, ficar às portas formosas pedindo esmola aos que entravam dentro do templo para cultuar a Deus. A Bíblia nos diz que quando Pedro e João estavam entrando no templo, ele fez o que era de costume. Este coxo fez o que ele já estava acostumado a fazer. Ele olhou para Pedro e João no versículo 3 e pediu uma esmola. No versículo 4, Pedro olha para ele e disse, olha para nós. E no versículo 5, diz a Bíblia, e olhando o coxo para eles. Aqui está o segredo desse texto sagrado. É que no versículo 3, ele olhou para Pedro e João, pediu uma esmola e abaixou a cabeça olhando para baixo. Logo no versículo 4, Pedro diz a ele, olha para nós. Por que que Pedro pediu que ele olhasse para eles, sendo que no versículo 3, ele já havia olhado para Pedro e para João? É porque aquele homem estava acostumado a olhar para o chão. Aquele homem estava acostumado a olhar para baixo. A sua deficiência física fez com que ele só olhasse para baixo. a sua necessidade física fez com que esse homem só vivesse olhando para baixo. A sua deficiência levou este homem a viver olhando para a sua deficiência física. Logo o problema, ele faz com que o ser humano passe a olhar apenas para o problema. Este homem olhava para baixo porque os seus problemas eram a sua perna, era a sua paralisia. Este homem vivia olhando para a sua deficiência. Este homem não olhava mais para cima. Este homem não olhava mais para as pessoas. Este homem só olhava para a sua deficiência. Nesse décimo sexto programa, como um profeta de Deus, eu estou aqui para lhe dizer pare de olhar para a sua necessidade. Pare de olhar apenas para o seu problema. Pare de olhar apenas para aquilo que lhe incomoda. Comece a olhar mais para cima. Comece a contemplar mais o socorro do alto. Pare de viver no entorno daquilo que lhe incomoda. Pare de alimentar aquilo que te faz te colocar para baixo. E nesse décimo sexto programa, como um profeta de Deus lhe digo, comece a olhar mais para cima. Pedro olhou para ele e disse, olha para nós, porque no máximo que aquele homem olhava para alguém, era para pedir alguma esmola. O máximo que aquele homem olhava para o semblante de alguém, era para pedir algo que viesse atender apenas a sua necessidade física. E quando Pedro pediu que ele olhasse para ele, aquele homem olhou para Pedro. O que está faltando para você, meu irmão, é você olhar mais para Jesus. O que está faltando mais para você, minha irmã, é olhar mais para Jesus. O que está faltando para você, meu querido ouvinte, é olhar mais para Jesus. Você tem olhado para muitas pessoas, mas essas muitas pessoas nada podem fazer por você. Aquele homem olhava para as pessoas apenas para pedir esmola, e quando ele abaixava a sua cabeça, ficava com a sua mão estendida, com a sua caneca, aguardando que alguém jogasse moedas dentro de sua caneca, porque aquele homem vivia apenas em torno do seu problema, e da migalha que os outros lhe davam. Então Pedro disse, olha para nós. E no versículo 5, a Bíblia diz, e olhando ele para cima. Nesse 16º programa, comece a olhar mais para cima. Comece a olhar para aquele que pode mudar a tua história. Aí Pedro olhou para ele e disse, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. Pedro estava dizendo para ele o seguinte, o que você quer, eu não tenho para te dar. O que você espera de mim, eu não tenho para te dar. Porque o que você quer, não vai tirar você daí. O que você quer, vai fazer você continuar aí. O que você quer, vai fazer amanhã você voltar para cá novamente. O que você quer, o que você quer fez com que você ficasse 40 anos aí, parado apenas recebendo migalha dos outros. O que você quer, eu não tenho para te dar. Mas o que eu tenho para te dar, não cabe dentro dessa caneca. O que eu tenho para te dar, não cabe dentro da sua bacia. O que eu tenho para te dar, é muito maior do que tudo aquilo que você já recebeu na sua vida. O que você quer, vai fazer você voltar para aí novamente. Agora, o que eu tenho para te dar, vai tirar você deste lugar. O que eu tenho para te dar, você não vai mais precisar dessa caneca. O que eu tenho para te dar, você não vai mais depender que os outros te ajudem. O que eu tenho para te dar, não vai mais fazer você viver às portas do templo formosa. O que eu tenho para te dar, vai mudar a tua história e mudar a tua vida. Talvez o que você quer, meu irmão, não vai mudar a sua situação. Talvez o que você quer, meu irmão, não vai tirar você do lugar. Talvez o que você tem procurado, meu querido ouvinte, não vai mudar a tua história. Talvez o que você quer, vai fazer apenas com que você permaneça do mesmo jeito. Mas o que eu estou lhe dando nesse décimo sexto programa, pode mudar a tua história. O que eu estou lhe dando nesse décimo sexto programa, pode não ser aquilo que você quer, mas o que eu estou lhe oferecendo nesse décimo sexto programa, pode mudar a tua vida. Pode mudar o teu casamento. Pode mudar a tua família. Pode mudar a tua vida financeira. Pode mudar a tua vida ministerial. Pode mudar os teus conceitos. Pode mudar o teu sistema de vida. Pode mudar o teu pensamento. Eu não tenho o que você quer. Mas o que eu tenho para te dar, pode tirar você dessa situação. E o que eu tenho para te dar, nesse décimo sexto programa, é o mesmo que Pedro deu àquele homem. O que eu tenho, te dou, em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. Nesse décimo sexto programa, o que eu estou lhe oferecendo, pode fazer você andar. O que você quer, vai fazer você continuar parado. Vai fazer a tua vida ficar parada. Vai fazer os teus sonhos ficarem parados. O que você quer, não vai fazer você sair do seu lugar. Mas o que eu estou lhe dando, nesse décimo sexto programa, pode mudar a tua história. Te prepare para mudar a tua história. Receba Jesus no teu coração. Receba Jesus na tua vida. E você verá que a tua vida vai mudar. A tua situação não vai ficar como está. Porque aquilo que eu estou lhe oferecendo, é muito diferente daquilo que você quer. O que aquele homem queria, era uma esmola. Mas o que Pedro tinha para dar a ele, era muito mais do que esmola. Pedro deu a ele Jesus. Pedro olhou para ele e disse, o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Nesse décimo sexto programa, eu torno a lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. A tua vida vai andar. Teu ministério vai andar. Tua chamada vai andar. Tua família vai andar. Os teus filhos vão andar. E tudo aquilo que estava parado na tua vida, vai andar. Hoje, se você crer, nesse décimo sexto programa, Jesus pode mudar a tua vida. O que eu estou lhe oferecendo hoje, hoje, hoje ainda pode mudar a tua vida. O que eu estou lhe oferecendo hoje, pode fazer o teu sonho que estava parado, começar a andar. O que eu estou lhe oferecendo hoje, pode fazer esta enfermidade que está alojada no teu corpo, subir, desaparecer hoje. O que eu estou lhe oferecendo hoje, pode fazer a tua vida financeira, que está parada, começar a andar. Pode fazer o teu casamento que está parado, começar a andar. Porque o que você quer, não vai te tirar do lugar. Mas o que eu estou lhe oferecendo, pode mudar a tua história hoje. E a Bíblia nos diz que aquele homem, logo os seus pés, os seus tornozeiros, foram fortalecidos, e ele deu um salto, e se colocou de pé. Observa, que todo ser humano, quando não sabe andar, a primeira característica, que ele começa a ter, quando os seus pés e tornozeiros se fortalecem, é dar um passo, e depois começar a andar. Mas este homem, ele não deu um passo, ele deu um salto. Um salto, é o mesmo que um pulo. Porque Deus te apressa, em abençoar a vida deste homem. Porque ele já fazia 40 anos, que ele estava, nas portas formosas, pedindo esmola. Ele deu um salto. O que Deus quer na tua vida, não é que você ande, mas que você dê um salto. E eu profetizo, nesse 16º programa, você não vai andar, você vai saltar. Você vai pular. A tua vida financeira vai pular. O teu casamento vai dar um salto. O teu ministério vai dar um salto. Acredite, confie, olhe para Jesus, e você vai ver a tua vida, tomar um rumo muito maior, do que aquilo que você tem, esperado até aqui. E agora este homem andando, eu fico imaginando comigo, que este homem, que há 40 anos estava, no tempo formosa, ali, pedindo esmola. Este homem, que era carregado pelos outros, e era colocado todos os dias, ali, na porta formosa. Agora, este homem, tendo, a sua deficiência curada, ele tendo, agora, o privilégio, que eu e você tem, de andar, de nos locomover, de ir, aonde queremos ir, sem ter a dependência, de alguém, para nos carregar. se fosse outra pessoa, diria, agora é hora, de eu conhecer o mundão, agora é hora, de eu fazer, o que os meus, os desejos, do meu coração. Mas a Bíblia diz, que quando este homem, começou a andar, ele entrou, dentro do templo. Você não foi chamado, para ficar, às portas do templo. Você foi chamado, para entrar, dentro do templo. Até aqui, você só chegou, até a porta, e nunca entrou. Até aqui, os teus sonhos, foram até a porta, e nunca entrou. Mas eu profetizo, você vai entrar, dentro do templo. Você não vai, apenas viver de sonho, você vai viver, os sonhos, que você tem sonhado. Até aqui, você está, apenas na porta, aguardando a promessa, se cumprir. Mas nesse décimo sexto programa, como o profeta de Deus, eu lhe digo, você vai viver, as promessas de Deus. Este homem, todos os dias, é carregado, até a porta do templo. Mas da porta do templo, ele ficava, e dali, ele voltava para trás. Ele nunca entrava, dentro do templo. Mas naquele dia, por causa do nome de Jesus, este homem, entrou dentro do templo, porque pensou ele consigo. Se estando, nas portas, do templo formosa, eu recebi a minha cura, imagina, se eu entrar, dentro do templo. E ele entrou, dentro do templo. E eu profetizo, sobre a tua vida, você não vai viver, sendo carregado. Você não vai viver, na dependência de ninguém. Você vai ter, a tua dependência própria. Eu profetizo, sobre a tua vida, dependência própria. Este homem, passou a ser, dependente. Mas a dependência, deste homem, não fez, com que ele, gastasse o seu tempo, com coisas perdidas. Este homem, passou a perder, a passar o seu tempo, com as coisas de Deus. Ele entrou, dentro do templo. O que Deus, quer fazer na tua vida, não é para você, gastar, com aquilo, que é perdição. Mas sim, dentro do templo, dentro da casa de Deus. O lugar de adorador, é na casa de Deus. O lugar de servo e serva do Senhor, é dentro da casa de Deus. O lugar da bênção, o lugar do milagre, é dentro do templo. Eu fico agora, imaginando comigo, este homem, que ficou 40 anos, na porta do templo, pedindo esmola. E os irmãos, que entravam, para dentro do templo, para cultuar, e que quando, entravam no templo, davam ali, a sua migalha, davam ali, as suas moedas, da seguinte forma, está aqui, coxo, está aqui essa miséria, está aqui esse pouco, está aqui o que eu posso te dar, todos os dias, está aqui pedindo esmola, está aqui, toma, para me livrar de você. Imagina, essas pessoas, esses irmãos, porque assim não dizer, que estavam dentro do templo, agora, vendo este homem, dentro do templo. Pois a Bíblia diz, que quando este homem, recebeu o seu milagre, ele entrou dentro do templo. Imagine você, meu querido irmão, e Cristo, minha irmã, você está dentro do templo, e de repente, você vê, um homem, coxo, miserável, que estava sempre, na porta do templo, pedindo esmola, agora está também, no culto, cultuando, e adorando a Deus, junto com você. De repente, aquelas pessoas, que davam esmola, a ele, estando eles, no culto, cultuando, louvando, adorando, como eu e você, sabemos como que é, de repente, ele olha do seu lado, e vê aquele paralítico, que estava sempre, às portas formosas, pedindo esmola. Qual seria a reação, ou qual será, que não foi, a reação dos que estavam? E a Bíblia diz, que quando eles viram, comentaram entre si, falaram consigo, dizendo, este não era aquele, que ficava, às portas do templo, pedindo esmola? E a Bíblia diz, que todos louvavam a Deus. Olha que coisa linda, este homem, quando tirou o olho, da sua deficiência, e começou a olhar, para cima, dois homens, usados por Deus, não deram aquilo, que ele queria, mas deram aquilo, que eles tinham, para dar, que era Jesus, e este homem, não só alcançou, o seu milagre, mas como fez, todos aqueles, que davam esmola, para ele, enxergar, aquele homem curado, quem dava esmola, para ele, agora não precisava, dar mais, quem achava, que aquele homem, ia morrer, naquela situação, agora viu, com os olhos, que ele não ia morrer, mais naquela situação, ficaram todos, abismados, com aquilo, este era aquele, que dava esmola, e agora está aqui, dentro do tempo louvando, só Jesus, pode fazer este milagre, as pessoas, que veem a tua situação, e lamentam, se compadecem, se entristecem, mas nada podem fazer, por você, mas Jesus, que eu estou lhe oferecendo, pode mudar a tua história, e as pessoas, que um dia, te olharam, e tiveram dó de você, e se compadeceram de você, mas não podiam fazer, nada por você, vão olhar para você, e vão louvar a Deus, pelo milagre dele, na tua vida, olhe para Jesus, e o milagre vai acontecer, eu encerro, esse décimo sexto programa, lhe dizendo, que aquilo que você quer, eu não tenho para te dar, aquilo que você espera, eu não tenho para te dar, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, nesse décimo sexto programa, eu lhe dou, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, Deus abençoe a sua vida, até a próxima programação, fique na paz, um abraço, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. amém, para nós, milagre, amém, 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 Legenda Adriana Zanotto